A operação Divisas Seguras foi realizada pela Secretaria de Estado de Defesa Social em mais de 100 pontos do Estado com o objetivo de fazer um cerco à entrada de materiais ilícitos em Minas Gerais. Na divisa de Contagem em Belo Horizonte, policiais civis e militares fiscalizaram veículos e verificaram a documentação dos motoristas. Motociclistas também foram parados durante a operação, que tem como foco a prevenção à criminalidade. O nosso principal papel é na prevenção de pessoas que possam estar transportando algum material ilícito no interior de veículos, que possam estar transportando material explosivo, armas e drogas. Esse é o nosso objetivo principal, é a prevenção.